Música Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão E os levou a um lugar a parte sobre uma alta montanha E foi transfigurado diante deles O seu rosto brilhou como o sol E as suas roupas ficaram brancas como a luz Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse Senhor, é bom ficarmos aqui Se queres, vou fazer aqui três tendas Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro ainda estava falando Quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra E da nuvem uma voz dizia Este é o meu filho amado No qual pus todo o meu agrado Escutaio Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados E caíram com o rosto em terra Jesus se aproximou Tocou neles e disse Levantai-vos E não tenhais medo Os discípulos ergueram os olhos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Queridos irmãos e irmãs Nós celebramos o segundo domingo Do tempo da quaresma No primeiro domingo Nós Recordamos Que Jesus foi levado ao deserto Para ser tentado E dessa forma Nós lembramos que Na nossa vida Nós também Seremos tentados Você não é maior do que Jesus Esse negócio de Não quero ser tentado Não quero sofrimento Não é de cristão E as vezes nós nos apavoramos E pensamos Nossa A minha vida Será só sofrimento Será só perrengue Aqui Porque Nós esquecemos De que a nossa vida Não acaba aqui Por isso No segundo domingo Apresenta-se O evangelho da transfiguração Bento XVI Vai dizer de que Esses dois domingos São os pilares Da quaresma E na verdade Deveria ser O pilar da vida De todo cristão Sofrimento Do tempo presente Mas também Olhando para a glória Futura Então vamos meditar Um pouco Sobre isto Sobre este Segundo domingo Sobre o que é A transfiguração E como nós devemos Vivenciar Jesus Ele então Pega Os três discípulos Pedro Tiago E João E os leva A uma alta montanha E ali E ali É transfigurado Na frente deles Lembremos de que Jesus já falou Para os seus discípulos Que ele iria sofrer Que ele iria morrer E Pedro Falou Senhor Que isso não te aconteça Porque Ele sabia muito bem Que a vida dele Também iria acontecer assim Se assim é o mestre Os discípulos Também iriam passar Por aquelas dificuldades Então Jesus Foi E pegou os três E levou aquela montanha E é interessante Quando nós Pegamos o texto bíblico Que a montanha É sempre o lugar De encontro É o lugar Onde Nós Conversamos Com Deus Né Por isso São João da Cruz Fala Subir ao Monte Carmelo E ali Jesus Ele reza Com seus discípulos E lá É transfigurado A sua face Tanto que o texto bíblico Fala Que o seu rosto Ficou mais brilhante Como o sol E suas vestes Ficou resplandecente Ora Os discípulos Ao ver isso dali Viram De que Existe Uma glória Também Se o Cristo Falou de um sofrimento De Dificuldades Na terra Agora o Cristo Como diz São Leão Magno Jesus Que leva os discípulos Para A transfiguração É para tirar O medo Da cruz Porque agora Eles também Viram Que existe Uma glória Existe Ali O Cristo Glorioso No alto Da cruz Todos Viam O corpo De nosso Senhor Mas não conseguiam Ver A divindade Do Cristo Era escondido A divindade Do Cristo Lá Só se via O corpo De nosso Senhor Na Eucaristia Nós Não vemos O corpo Como nós pensamos Nós Não vemos Ali A divindade Porque foram Velados E existe Dentro do nosso Coração E numa Mentalidade Errada Dos cristãos De pensarem Que não existe Uma glória Futura Mas abre parênteses A glória Futura Não é A glória Aqui Os discípulos Não tiveram A glória Aqui Na terra Como muitos Querem E fazem De tudo Para ter Uma glória Terrena Mas não estão Conseguindo Porque A glória Não é Aqui O Cristo Mostra A sua Face Gloriosa Para que os Discípulos Continuem A caminhar E é interessante Que Os cristãos Esqueceram De que existe Uma realidade Tão sublime Chamada Céu Qual foi a Última vez Que você Pensou No céu Onde está O corpo Glorioso Da Virgem Maria E o corpo De nosso Senhor Não o céu Como nós vemos Assim Azulzinho Com nuvens Né Que você pode ir lá Tirar foto Guardar Mas o céu O lugar Onde nós Um dia Estaremos Porque se existe Um céu Eu quero ir para lá Se existe Esse Lugar Eu quero me unir A nosso Senhor Mas Para isso Nós precisamos Ter muita Consciência De que aqui Na terra Nós iremos Sofrer O povo Não quer mais O sofrimento Quero a glória Terrena Tantos Casais Me procuram E falam Padre Eu não aguento Mais Eu quero Me separar Não tem Matéria Nenhuma Que dê Nulidade Do matrimônio Ali Para separação Mas querem Se separar Por quê? Porque não Querem mais Sofrer Por amor A Deus E para salvar Aquela pessoa Acha que A glória O bem Prazer É só aqui Eu quero Aqui Os tempos Eu quero As glórias Eu quero As coisas felizes Aqui padre Aqui eu estou Só sofrendo Com esse Homem Esse traste Eu quero Separar dele Mas criatura Você não Lembra Que você Recebeu Um sacramento E para Acabar Com isso É só Quando a morte O separar Você tem Uma missão De levar O traste De levar A sua esposa Para o céu Mas você Esquece Qual é Essa missão Porque você Está tão Apegado As coisas Da terra Você Esquece De que Deus De que Deus Te colocou Aqui na terra Para que Para passar Pelo deserto Na sua vida Como foi O primeiro domingo As tentações De Jesus No deserto E nesse deserto Nós passamos Para alcançar A glória Eterna Mas não Só os casais Quantas pessoas De vida consagrada Não querem mais Se sacrificar Porque Querem uma glória Terrena E esquecem Da glória Futura As dificuldades Do tempo Presente De São Paulo Não se compara A glória Futura Gente Nós nascemos Para uma coisa Para irmos Para o céu Deus Ele não é Um Deus Tirano Para colocar Nós Aqui na terra E falar Vão sofrer Vão sofrer E pronto Vai acabar E vocês Não vão ter Mais nada Mas nós Temos que ver Que o sofrimento É para essa glória Mas os cristãos Não querem mais Pensar nisso Querem pensar Eu quero ser rico Eu quero ter saúde Padre Eu quero ter Um bom emprego Eu quero ter Uma Uma face Né Eu quero ter Ser bem conhecido Tudo bem E quando morrer Nós precisamos Lembrar Que esse céu É para nós Jesus Ele nos dá Né Como se fosse Pequenos Melzinhos Que nós Lembremos Que ele nos Consola Como fez Para os discípulos Sim Os discípulos Tiveram Muito medo Da cruz Como nós Fugimos Da nossa cruz Porque Como diz São Pedro No evangelho Senhor É tão bom Ficarmos aqui Vamos fazer Três tendas Uma para ti Uma para Moisés Outra para Elias Tão generoso Que nem Lembrou dele Mas o negócio Não é Termos somente As consolações Gente O negócio É estarmos Com Jesus Isso que importa Tantas pessoas Esquecem Dessa presença De Jesus A presença De Jesus Na sua vida Ele caminha Conosco E uma forma Para nós Vermos isso É o porquê Que ele colocou Pedro, Tiago e João Jesus não tinha Somente Três discípulos Né Tinham Doze Que ele escolheu Tinham os doze Que seguiam ele Também Mas foram Os três Que foram Com Jesus E tem um porquê Porque foram Os três Vamos de uma ordem Para nós Colocarmos Né Não De importância Mas Uma ordem Que Nós Coloquemos Muito prático Na nossa vida O primeiro João Porque Nosso Senhor Chamou João Que a Sagrada Escritura Vai apresentar Como o discípulo Amado Quando nós Lembramos de João Nós lembramos Que também Nós Você Que acha que você Não presta para nada Jesus Te amou E te ama Até hoje Mas padre Como pode Ele Amar Toda a humanidade E se importar Comigo Como pode Ele ainda sustentar Todo Todo o universo Com a sua mão Ele Te ama E quer levar Você também Ao monte Tabor Num altar Da Eucaristia Que sim Está velado O seu corpo E a sua divindade Mas pela fé Nós somos Alimentados Então Nós também Somos João Porque nós Somos Amados De Jesus Ele nos Escolheu Mesmo Que você Não Sinta Isso E não Precisa Sentir Nós Temos Que ter Fé Nisso Porque Convenhamos Porque que Deus Queria formar Você Aqui na terra Se não fosse Por amor Colocar Você Aqui Em Cuiabá Num calorzinho Tremendo Ele Pensou Em você Ele Pensou Quando você Estivesse Sofrendo Ele Não é Um Deus Indiferente Por isso Ele Amou João E amou Você Maria José Francisco Ele Ama A cada um De nós Particularmente Então Nós Vemos O primeiro Discípulo O Porquê Que ele Levou No monte Tabor E caminhou Com ele Até A cruz Mas também Não estava Só João Ali Estava também Pedro Que Por amor A Jesus Caía Negou Mas se Arrependeu Nós Também Às vezes Negamos Escolhendo O pecado E nós devemos Nos arrepender E por isso A graça Da confissão Sacramental Mas Pedro É posto Como aquele Amor Efusivo Por Jesus Que Para defender O seu mestre Que queria Até arrancar A orelha Do soldado Romano Senhor Eu vou Contigo Aonde Fores Senhor Eu quero Dar a minha Vida Por ti Também Pedro O amor Efusivo Pelo seu mestre Lembra? João O amado Pedro Aquele que Amou Um amor Ardente Por Jesus E Tiago Aquele que foi O primeiro A entregar A sua própria Vida Demonstrando O amor Ao seu mestre O primeiro A ser martirizado Vejam de que Existe um Porquê Que Jesus Colocou Os três Discípulos No monte Tabor E ele quer Que nós Também Vamos juntamente Com ele Para o monte Tabor Para lá Ele Se transfigurar E nós Não esquecemos A glória futura Nada Nada Meus irmãos Nada Vale Tanto Como ganhar O céu Nada Tudo 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 que você Tanto deseja Deveria ser O céu A união Perfeita Com Jesus Sim No céu Não há Sofrimento Sim No céu Não há Angústia Não há Doença Sim Também no céu Não haverá Tik Tok Instagram Porque lá Nós iremos Amar Perfeitamente Nada Irá nos Prender Nada Nada Lá Nós seremos Verdadeiramente Livres Porque estaremos Com a fonte Do amor Então Não esqueçamos Que nessa terra Sim É um deserto Que nós estamos Passando Mas não é um deserto Sem sentido Sem uma finalidade Nosso Senhor Ele nos mostra A sua glória Para nos incentivar Coragem meu filho Não desiste Sim Eu passei Por tudo isso Mas existe Uma glória futura Não abandone Não abandone O seu matrimônio Não abandone A sua vocação Não desista De viver Não desista Sacerdotes Existe Uma glória Futura Que hoje Não querem Se pregar Existe Sofrimento Sim É inevitável Você querendo Ou não Você vai sofrer Mas Para nós Cristãos Existe Uma glória Futura Nada Se compara Nenhum Sofrimento Nessa terra Se compara Com a glória Futura Nenhum Olho Nenhum Ouvido Ouviu Aquilo Que foi Separado Desejado Para aqueles Que amam A Deus Por isso A transfiguração No segundo domingo Da quaresma Que parece algo Nada a ver Com nada Nossa Nós estamos Num tempo De penitência Sofrimento Penitência 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 Sim E por isso Jesus Mostra A sua face Resplandecente Essa é a primeira Partezinha Do evangelho Que Jesus Ali Transfigurado Os discípulos Costam Ficam abismados E querem ficar Somente na glória Mas existe também A segunda parte Do evangelho Que aparece A voz Do alto A nuvem Que fala Com os discípulos Este é o meu filho Muito amado Escutaio Então Nós vemos Que existe sofrimento Existe céu E agora nós sabemos Como nós devemos Conseguir aquele céu O caminho Que nós devemos Fazer Escutando Jesus Você não inventará O caminho Você não consegue Inventar nada Como diz uma lei Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma Só Cristo cria Então Ele criou O caminho Ele é o caminho Então Escutando a voz dele Que nos chama A uma profunda Conversão Meu filho Volta Para de se ferir Para de querer Dar murro Em ponta de faca Na sua vida Escuta Eu sei O que é melhor Para você Os prazeres Daqui Não vai te fazer feliz Te dar prazeres Mas não vai te fazer feliz Escutaio Essa é a segunda parte Mais importante Do evangelho Escutar a Cristo É interessante isto Porque As pessoas esquecem De escutar a Jesus E por isso Estão Tristes Ontem É que aqui tem muitos Mas ontem Na comunidade Eu conseguia ver Muito mais O rosto das pessoas Que existe Uma tristeza Na face delas E não é um cansaço Não é um cansaço De trabalhar De segunda A sábado É uma tristeza Porque Porque está Procurando Coisas Que não vai trazer A verdadeira felicidade Escutaio Cristo A única felicidade A única E a verdadeira alegria É estar com Ele Porque as pessoas Esqueceram Desse céu maravilhoso E pensam só Poxa padre Aqui poderia ter Uma terra gloriosa Poderia Mas não terá Mas padre Quando isso acontecerá Quando Ele quiser Quando Ele nos chamar Não percamos O céu Como eu disse Nada vale Tanto como ganhar o céu Onde lá Nós seremos Tão felizes Eternos Dizia Também na comunidade Que existe Uma música Padre não vai cantar Padre não é cantor Aí vocês podem procurar A maioria de vocês Conhece A música Da Adriana Que fala Lindo céu Existe esse céu Gente Não percamos De vista Na nossa Páscoa definitiva Nós iremos Nos encontrar Com o Cristo Glorioso O Cristo Misericordioso E juiz E esperamos Estar na frente Do Cristo Glorioso Não percamos De vista Nada vale Tanto Como ganhar O céu Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém